Bom, eu sei que já vamos longos, não é? Estamos no último dia, a última hora da apresentação dos slides daqui na PixelCamp. O tema que eu trago aqui é SQL Injection in E-Books. Bom, o que é que é o SQL Injection in E-Books? Como sabem, existem livros... Não, não é preciso. Não, 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 deixa tá. Como sabem, existem diversos livros técnicos, nomeadamente sobre temáticas como construir websites e desenhar outro tipo de sistemas. E o que eu me entretia a fazer foi ler um conjunto alargado de livros e verificar em que medida é que esses livros eram bons exemplos ou não para as pessoas seguirem, nomeadamente para as pessoas iniciadas seguirem, em termos de programação na web e relacionada com base de dados relacionais SQL. E, bom, começando aqui pela definição do que é que é um SQL Injection. Bom, um SQL Injection é uma técnica que já existe há algum tempo que, no fundo, consiste em alterar o input que é dado pelo utilizador de forma a que o programa faça coisas além do que está previsto pelo programador. E, portanto, temos aqui um exemplo que eu não sei sequer se funcionou, mas era alguém que tencionava deitar abaixo uma base de dados de leitura de matrículas e então colou num carro uma instrução de SQL Injection. Não sei se funcionou ou se não, mas, pronto, na prática é nós acrescentarmos informação num campo de input e ele fazer coisas além daquilo que devia de fazer, ok? Nomeadamente coisas más, não é? Podemos começar aqui com um pequeno exemplo. Eu fiz aqui um pequenino exemplo para vocês perceberem do que é que eu estou a falar. Temos aqui um pedaço de código que é, aparentemente, bastante inóculo. No fundo, vai buscar informação uma base de dados e apresenta-a no ecrã. Se nós corrermos conforme estaria habitualmente definido, que é, no fundo, fazer uma chamada deste tipo, ele vai efetivamente mostrar o resultado no ecrã. No entanto, se nós corrermos ou executarmos a chamada com mais algumas coisas, o resultado pode ser catastrófico. Isto porquê? Porque nós não sanitizámos o input que vem do utilizador. Ok? E, portanto, este exemplo é um mau exemplo. Infelizmente, nós encontramos exemplos destes em livros. O que era uma coisa que não seria de esperar. A minha apresentação vai ser, no fundo, mostrar alguns dos maus exemplos e depois também, igualmente, juntar também a boas práticas, felizmente. E, portanto, há alguns livros que não têm este tipo de problemas. Ok? Vamos começar aqui por um primeiro. Eu vou, em cada um deles, vou-vos mostrar... Eles têm vários problemas, mas eu vou-vos mostrar apenas um, para isto não ser muito cansativo. E, portanto, neste... Qual é que é o problema que temos? É que, logo a seguir a... Não se arranjou o pontador? Desculpa, só para apontar. Tens. É que este, supostamente, ia dar. Ah, dá ali, mas não está aqui. Olha que fixe. Não é que ainda não funciona. Bom, como podem ver aqui, o que acontece é que está a ser ali, da parte do input do utilizador, quatro campos diretos. Ok? E estes campos estão a ser alimentados automaticamente numa string que vai ser executada. Se isto, em vez de ter aqui o que tem, se tiver outras instruções, elas vão ser executadas aqui pelo meio. E, portanto, isto é um excelente mau exemplo. Não fazer, ok? No entanto, está publicado neste livro, ok? O livro diz aprender PHP, MySQL e JavaScript. E já vai na quarta edição e tem exemplos deste. Portanto, é preocupante. E, assim como tem este exemplo, tem mais sete problemas que eu encontrei na análise que fiz. Outro exemplo. Este livro nem devia de existir PHP 6. Não existe PHP 6. No entanto, existem livros que foram escritos sobre PHP 6. PHP 6 e MySQL 5 for Dynamic Web. Mais uma vez o mesmo problema. Embora haja aqui uma função que vai simplificar o input do utilizador, que vem via web, e ela não vai responder e não vai resolver o problema de uma entrada maliciosa. E, portanto, ela depois aqui está a ser alimentada a uma query SQL que vai potencialmente provocar danos. Vamos continuar com os maus exemplos. Os bons exemplos vêm no fim. Que é para ficarem, para avalecerem esses. Aqui estamos a ver um exemplo de SQLite para mobile developers. Mais uma vez, não é sanitizado o input que vem do utilizador. E, embora haja aqui uma expressão que, entre aspas, faça quase, quase, quase o que se pretende, faz um prepare, ela mete aqui no meio, com catena aqui no meio, o que vem do utilizador. Portanto, isto é errado. Não fazer, ok? No entanto, está publicado em livros. Isso é bastante grave. Pronto. Este aqui, naturalmente, é for dummies. Portanto, temos que... Aqui metem mesmo a própria expressão que vem diretamente. E, portanto, isto... Basta que esta expressão tenha cá mais qualquer coisa que nós conseguimos, além deste comando de insert, fazer outras coisas, ok? Portanto, pior do que isso, eles dizem lá textualmente nunca se devem ser idades. No entanto, eles fazem. E mostram um exemplo como fazer. Portanto, é errado. Não se deve fazer. Aliás, não se deve mostrar estes exemplos como exemplos. Deve-se dizer que não se deve fazer, não é? Mais um. Web Programming with PHP e MySQL. Infelizmente, a maior parte dos resultados que eu encontrei foi na combinação PHP com MySQL, ok? Infelizmente, noutro tipo de linguagem, isto é menos comum. Mais uma vez, esta expressão vai buscar informação que está na URL e vai alimentá-la automaticamente a um select. E depois é executado. Portanto, este pode ter aqui outras coisas além do que o programador originalmente pretendia colocar. Ok. Mais uma. Mais um livro. Este livro tem mais de 30 problemas que eu encontrei. Está aqui só um. Mas tem mais de 30. Isto é um livro daqueles livros de 900 páginas. mas diria eu que é bom para pôr na lareira. Porque tem aqui claramente um exemplo que não é um exemplo. Não se deve seguir este exemplo. E nós sabemos que quem está a começar nestas áreas tem normalmente a tendência para seguir os exemplos que encontra nos livros e, portanto, depois a partir daí começa a fazer aplicações e os erros já estão lá. Portanto, atenção. Outro exemplo parecido. Este aqui já é como a variante já é com outro metodo de base de dados que é que o post-egresse SQL8 mas o problema é exatamente o mesmo. Ok. Uma bíblia. É bíblia mas não é pelos bons exemplos infelizmente. Ok. Mais uma vez o mesmo tipo de problemas. Não sanitizar o input que vem do utilizador. Ok. Mais um livro. Ok. Mais o mesmo tipo de problemas. Este é parecido com o outro só que este é já sobre PHP 6 que também não existe mas pronto lá escreveram o livro e continuaram a bater na mesma tecla com o mesmo tipo de problemas. Ok. Este livro tem 27 problemas detectados desta ordem de outra ordem nem eu nem analisei. Mais um exemplo parecido. Este livro também é muito bom mas não é para ser lido. Tem mais de 30 problemas deste tipo portanto continua o mesmo padrão como vêem. Alguns no tempo parece-me que houve uma tendência para as pessoas começarem a usar isto como exemplo e portanto depois os livros adotaram não sei este tem exatamente o mesmo tipo de problemas portanto como vêem ele vai concatenar valores que vêm do utilizador e que podem ser adulterados com alguma facilidade a mesma coisa portanto o mesmo tipo de problemas ok em apenas 6 horas o que não fazer é não ler este livro mais um este tem 12 problemas todos do mesmo tipo portanto não sanitizar os inputs do utilizador este aqui também tem um problema que é um bocadinho diferente mas de qualquer das mesmas nós não sabemos de onde é que veio este rumo portanto não sabemos esta variável não sabemos de onde é que ela veio anteriormente e se foi sanitizada de algum tipo portanto eu espero que os exemplos estejam a acabar mais duas vezes duas variáveis que a gente não sabemos de onde é que elas vieram estamos a assumir que elas estão sanitizadas e que não têm lá expressões adicionais mas não temos essa informação a mesma coisa portanto este já são problemas de uma índole um bocadinho diferente mas continuam a ser um dos problemas e pronto começamos a ter agora aqui alguns exemplos e os bons exemplos vão evoluir este não é um exemplo extremamente bom mas é um exemplo que já dá algum índice de preocupação o que é que é feito esta URL que vem do utilizador ou vem de fora da aplicação é sanitizada de alguma forma por esta expressão e depois é essa variável ela é que é passada há a query que é feita e portanto aqui já estamos um bocadinho melhores no entanto na documentação oficial aquela função está deprecated desde PHP4 nós nesta altura estamos no PHP7 portanto já foi já não é um bom exemplo a seguir embora aqui não é um problema ok outra aqui usa-se uma função um bocadinho diferente e portanto o que vem do exterior da aplicação é sanitizado e é usada esta expressão esta expressão tem algum tipo de problemas nomeadamente se estivermos a falar e isso também é um problema que nós temos no IT que é normalmente todos falamos em inglês e usamos o alfabeto em inglês no entanto quando estamos a sanitizar nomes de pessoas por exemplo que não são ingleses ou americanos tipicamente os ífanes e outro tipo de caracteres têm um papel importante no nome da pessoa estamos a falar por exemplo de alemães de holandeses portugueses de espanhóis e portanto este tipo de funções pode adulterar esses campos e portanto é preciso ter muita atenção relativamente à forma como vamos usar e testar mas de qualquer maneira este exemplo não é um mau exemplo é um exemplo se calhar incompleto mais um exemplo que usam o mesmo tipo de expressão no entanto é preciso terem atenção e não irmos pelo campo do amadorismo e não temos a veleidade de nós criarmos a nossa própria expressão de filtragem já existem algumas funções oficiais da biblioteca seja PHP ou seja outra linguagem qualquer que fazem isso melhor do que nós conseguiríamos alguma vez fazer mas isso ainda não é a solução eu já vos vou mostrar qual é que potencialmente é a melhor solução neste tipo de problemas em que queremos usar dados que vêm do utilizador e queremos que esses dados passem para uma expressão e para uma query ou para atualizar dados ou para obter informação estamos a ver o mesmo tipo de sanitização portanto é uma função aqui esta é preocupante porque se vocês repararem ele está a pegar nesta variável que provavelmente já levou com o valor que veio do utilizador e está a sanitizá-la para a mesma variável e depois a seguir vai usar essa variável alguns aqui o que é que acontece se eu comentar esta expressão ele vai usar na mesma variável vai tudo funcionar bem só que a sanitização não vai acontecer e portanto este tipo de programação também é perigosa porque pode uma pessoa estar a testar e comenta uma expressão destas o programa vai continuar a funcionar a aplicação vai continuar a funcionar no entanto perdeu a componente de segurança que eventualmente teria ali por aquela sanitização ok estamos a chegar ao ponto em que eu queria chegar que é no fundo a melhor forma e a forma adequada de nós fazermos ou de prevenirmos SQL Injection é usar expressões preparadas ok e no fundo o que este exemplo documenta é isso mesmo no fundo temos aqui a expressão esta expressão não nunca vai mudar é sempre uma string quase constante não muda ok e o que acontece é que está-se a dar a indicação que é uma expressão preparada ou seja os argumentos vão à parte e portanto é depois a biblioteca que fala com o motor de base de dados é que vai fazer essa junção e vai de alguma forma não vai fazer aqui uma substituição não vai compor uma nova query vai simplesmente passar as coisas em separado e as coisas a seu dono portanto qualquer que seja a expressão que vai aqui vai para o campo info nunca vai afetar esta expressão e portanto esta é a forma uma das formas mais correta de prevenir o SQL Injection e portanto obrigado Patrick por teres nos mostrado como é que se deve fazer temos aqui um outro exemplo pronto este também também é interessante este livro porque mostra uma forma alternativa de o fazer que no entanto é muito parecida com a outra no fundo temos aqui uma expressão que tem aqui uns uns campos que são depois associados a valores que no fundo está aqui este que no fundo é isto que faz portanto aqui esta expressão é preparada e depois é associada portanto é acrescentada a informação e ela é executada portanto o que quer que venha aqui nunca vai ser injetado dentro desta expressão ok mais uma agora esta esta é um bom exemplo de um livro que tem um mau exemplo mais atrás mas pronto este exemplo é um bom exemplo portanto se repararem mais uma vez temos a mesma coisa este aqui nem sequer há aqui problemas de input do exterior mas isto podia ser substituído por qualquer coisa que viesse do exterior e portanto não haveria qualquer tipo de problema de injeção mais um exemplo eu não quero ser muito cansativo aqui mas portanto estou-vos a mostrar só que também há bons exemplos que é importante e portanto já não vos vou mostrar mais exemplos vamos só e portanto a minha apresentação está quase a terminar para também não ser para vocês poderem ir almoçar e eu também portanto eu analisei 26 livros foram detetados mais de 200 maus exemplos com SQL Injection desses livros 18 tinham maus exemplos de SQL Injection e 8 tinham bons exemplos em termos de linguagens de programação observadas nos livros a maior parte era em PHP e havia um livro que era em Perl portanto linguagens interpretadas pronto não podia deixar de mostrar o exemplo corrigido como veem o que acontece é que eu já não estou aqui a concatenar nada e a palavra concatenar é muito importante que eu já vou já vou a seguir explicar portanto faço aqui uma expressão fixa em que o meu argumento de seleção é um ponto de interrogação preparo essa expressão associo uma variável a essa expressão e depois atribuo-lhe um valor e executo e depois obtenho um resultado e portanto o que quer que venha aqui adiante portanto este seja a expressão inicial seja esta expressão mais estranha no fundo que tem aqui uma tentativa de SQL Injection ela vai ser no fundo colocada aqui neste caso adicionalmente como estamos a indicar que o parâmetro é um número esta expressão nem sequer vai entrar ok aquela entra porque é um número a outra não entra porque vai vai bater ali e portanto não é um número bom que conclusões podemos tirar relativamente aos ebooks que existem muitos livros que explicam como não fazer outra recomendação que eu faço é que não se baseiem exclusivamente num livro e leiam vários livros porque cada cabeça sua sentença e conviram exemplos livros diferentes exemplos diferentes infelizmente isto agora é uma constatação de um facto os livros não têm updates portanto se têm lá problemas mas as erratas normalmente não chegam a quem está a ler os livros e portanto não podem ter updates da mesma maneira que o software tem e livros deste tipo deveriam ser obrigatoriamente revistos por um especialista na área de segurança para evitar que este tipo de erros fossem transmitidos ao público em geral e portanto constituíssem aqui um problema para quem lê os livros ok agora recomendações relativamente ao que vimos do SQL Injection e isto são recomendações mais genéricas uma coisa que nunca deve ser feita é concatenar strings com SQL Expressions há sempre a tendência para simplificar há aquilo vem da livro vamos concatenar e temos a expressão não façam isso pode funcionar na maior parte dos casos mas podem também estar a abrir uma brecha um problema segurança grave que depois é difícil de localizar e difícil de corrigir não devem usar também um sistema de substituição de strings para eliminar este tipo de problemas há sempre encodings e outro tipo de tecnologias de técnicas que podem fazer o bypass a estas a estas funções de substituição e depois têm duplamente um problema porque pensam que estão seguros e afinal não estão devem sempre que possível usar os chamados as chamadas expressões ou os statements preparados que no fundo são aqueles tipos de statements que são fixos e depois os argumentos vão a seguir por outro lado também isto tem a ver com o segundo ponto fazer o escaping do input que vem do utilizador também pode ser potencialmente perigoso se não for feito com uma função que já o sistema disponibilize porque tipicamente nós não conseguimos conhecer todos os truques e tipicamente os hackers são habilidosos e descobrem novos truques e partilham-os rapidamente e portanto isso pode ser potencialmente um problema bom este site online da W3Schools foi um dos exemplos onde eu vi como usar os preparados statements em PHP além dessa recomendação isto também é genérico aquele exemplo que eu vos dei não tinha qualquer eficiência se o utilizador com o qual estava a correr não tivesse privilégios de drop tables e portanto deve-se também reduzir a capacidade que o utilizador tem de fazer coisas na base de dados ao mínimo indispensável e não ter excesso de permissões normalmente o CRUD que eu não sei se toda a gente sabe o que é mas é no fundo create, read, update e delete são as funções que nós precisamos numa base de dados não precisamos nem de criar tabelas nem de apagar tabelas nem de criar índice isso tipicamente está para criar e portanto o utilizador que acede a esses dados tipicamente só vai usar a base de dados e portanto não precisa ter esses privilégios portanto temos de reduzir os privilégios que existem para a forma que qualquer tipo de ataque que ainda que passe não seja eficaz porque não tem privilégios para fazer absolutamente nada e resta-me agradecer a vossa presença aqui e pronto tenho aqui os meus contactos e se tiverem questões peço-vos mas coloquem estou aqui disponível para responder obrigado sim ok nesses livros que tu detectaste essas questões fizeste algum esforço em contratar contactar o autor ou pelo menos a publicadora no sentido de alertar para isso não não fiz honestamente não fiz e estás a planear fazer eventualmente eventualmente sim pronto porque apesar de atualmente ser altamente relevante esse é um daqueles pontos que eventualmente sim nomeadamente na componente da recomendação eu acho que este tipo de tecnologias deveriam a recomendação de haver um security expert a fazer review deste tipo de documentação porque ela tem um alto impacto em teoria em todos nós porque um site que seja atacado e tomado pode ser usado como arma para atacar o resto da internet e no fundo pode nos afetar todos nós mas não fiz nenhum tipo de contacto mas é um ponto interessante a considerar e a notar a incidência em PHP e pronto diz desculpa a incidência desta análise em livros sobre PHP é uma questão de preferência pessoal ou quer dizer alguma coisa sobre a qualidade das pessoas que escrevem livros de PHP vamos lá ver eu não tenho aqui nenhum tipo nenhum dead twist nenhum instinto de perseguição sobre o PHP mas sendo uma linguagem interpretada normalmente é uma linguagem que tem um tipo de sintaxe que propicia mais a este tipo de comportamentos do que outro tipo de linguagens e por outro lado como é uma linguagem muito popular escreve-se muito sobre essa linguagem em alguma medida às vezes mal e também é uma linguagem que é relativamente acessível e portanto é provável que haja mais pessoas a programar em PHP com menos conhecimentos ou com menos awareness do que é segurança do que noutras linguagens mais complexas e mais deep mais estruturadas também mas não houve aqui nenhuma isso aliás está um livro em Perl mas pronto também vamos lá ver o exercício que eu fiz foi limitado no tempo porque obviamente que eu fiz uma leitura altamente em diagonal e to the point à procura mesmo de problemas de segurança não estive a ler os livros de fio a pavio quando encontrava um potencial problema de segurança ia analisar a ver se era ou não e registá-lo não é em prática portanto porque isto ainda me levou alguns dias a preparar para conseguir no fundo não foi a preparar a apresentação foi a preparar a matéria prima para a apresentação não é porque pronto a pessoa tem que perceber se está lá efetivamente um problema ou não e às vezes não é um problema mas pode ser um lixo não é mas não não há aqui nenhum também eu até acredito não sei não fiz nenhum estudo sobre isso mas era um exercício interessante também ver por exemplo na Amazon procurar por PHP depois procurar por Python depois procurar por Perl depois por Java depois por qualquer outra coisa e ver quantos livros é que existiam sobre cada uma dessas tecnologias ou linguagens e se calhar o PHP ganha não sei ok portanto tens mais diversidade provavelmente no PHP que não tens noutras linguagens até porque existem muitos sites com tecnologia mais sofisticada se é que assim se pode dizer que usam PHP não é o WordPress por exemplo é um deles não é e embora o WordPress e agora falando aqui só um à parte mas embora o WordPress seja seguro e ele é tão seguro quanto os plugins que tem portanto basta que haja um plugin que é inseguro e aquilo já pronto tá obrigado a todos mais uma vez e bom resto de dia obrigado